Olá amigo internauta, eu sou Rafael Lourenço e estou aqui na cobertura da primeira Jornada Nacional da Juventude com o tema Jovens em Missão, no Santuário Nacional de Aparecida. Acompanhe. Foram esperados mais de 10 mil jovens neste evento. O padre Rodrigo Arnoso, um dos organizadores, fala mais a respeito. O Santuário Nacional, respondendo ao apelo da igreja de trabalhar em prol da juventude, então pensou em organizar neste dia, o domingo após o Dia Nacional da Juventude, celebrado em todo o Brasil, um evento de acolhida dos jovens aqui no Santuário Nacional. Todos os dias nós acolhemos os jovens, mas quisemos neste dia 1º de novembro fazer um dia diferente, o dia do jovem no Santuário de Aparecida, despertando nele este desejo de participar da comunidade cristã e de ser um sinal de transformação no mundo em que ele está inserido. Dom Raimundo Damacena Cis, arcebispo metropolitano de Aparecida, esteve no evento e também conversou conosco. Para nós é uma grande alegria receber, na primeira jornada nacional da juventude, um grupo muito grande de jovens aqui no Santuário Nacional. Nós queremos que eles sejam bem acolhidos, que passam um dia muito feliz, um dia de reflexão, um dia de partida entre os jovens, um dia também de oração e que eles voltem realmente comprometidos com o lema dessa jornada. É o jovem missionário, o jovem apóstolo do próprio jovem no seu ambiente social. O ponto alto do dia foi a celebração eucarística, presidida por Dom Raimundo Damaceno e co-celebrada por Dom Antônio Carlos Altieri, Dom Eduardo Pinheiro e vários outros padres presentes. Vários participantes dessa jornada nos contaram as experiências que viveram neste evento. Há bastante jovens mesmo, participando, rezando, orando, que acham que falta para o jovem é isso, buscar Jesus, o que está acontecendo hoje aqui neste evento, na Jornada Nacional da Juventude. Eu estou achando muito bom, né? Graças a Deus os jovens de hoje estão envolvidos bem na igreja, os jovens do Brasil inteiro eu estou achando muito legal aqui, está todo mundo participando, então está muito bom. Para a gente, para o grupo, é totalmente diferente a primeira jornada que a gente participa, é a primeira jornada que tem aqui, mas com certeza vai fazer com que cada um cresça espiritualmente, seja uma pessoa melhor. Olha, desde a hora que nós chegamos, a acolhida foi muito boa, maravilhosa, estamos muito felizes realmente sendo acolhidos aqui no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que foi o chamado de Deus mesmo, que tenho certeza que Ele ia mudar a minha vida, e completamente mudou, por isso que eu estou aqui, junto com eles, indo na nossa caminhada. E Dom Damasceno encerra essa matéria dirigindo sua bênção, de maneira especial a todos os jovens que nos acompanham. A minha bênção pela intercessão de Nossa Senhora, pedindo a Deus que abençoe a todos, que os mantenha sempre unidos a Jesus Cristo, para que recebam deles sempre essa energia, esta força, para construir um mundo cada vez melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que você está achando aqui do DNJ aqui? Bem, estou vendo uma galera muito empolgada, participando desse evento, estou sentindo uma resposta muito grande, acredito que esse evento vai ser de grande valia para todos que participaram. Beleza! De onde eu descer? Meu, esqueci! De Cachoeira Paulista. É, ligado! Obrigado, obrigado!